Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Esta edição começa com imagens ao vivo da nossa câmera no Palácio do Planalto. Vemos aí a sede do Poder Executivo, um dos principais prédios da cidade, que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em abril de 1960. Neste momento, faz 27 graus aqui na capital federal. A umidade relativa do ar está em 42%. Para a noite, a previsão em Brasília é de pancadas de chuva, um fato raro para o mês de agosto, normalmente marcado pela seca. O assunto agora é segurança pública. O BNDES vai financiar um bilhão de reais para a compra de viaturas que vão modernizar a frota das polícias em estados e municípios. O processo de licitação, que começou hoje, é o primeiro do programa BNDES Segurança. Essa é uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais que serão distribuídos entre a aquisição de equipamentos e projetos estruturantes, como a implantação de presídios. O ministro Raul Jugman fala dos resultados esperados com o investimento. Dessa primeira licitação, participam 20 estados e 8 municípios. A compra desses 8 mil veículos por um bilhão de reais, a maior compra já feita no setor de segurança para veículos no nosso país até hoje, representará a renovação de aproximadamente 23%, quase um em cada quatro veículos das forças policiais do Brasil. Isso quer dizer que nós estamos fortalecendo, modernizando e equipando as nossas polícias para o combate ao crime organizado e também à violência. O edital de licitação das viaturas deve ser publicado em 30 dias. De acordo com o ministro Jugman, a expectativa é de que até o final do ano, os novos veículos já estejam em circulação. Ainda sobre segurança, Brasil e Chile assinaram hoje acordo para ampliar a parceria na área de defesa. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, as nações compartilham vários interesses, como a transferência de tecnologia da indústria de defesa e o combate aos crimes cibernéticos. Nós recebemos ainda na semana passada a visita do comandante do Exército Chileno e nessa semana ainda tivemos uma série de encontros na área da defesa, no nível técnico, em Santiago. Nós temos uma cooperação muito importante em matéria de defesa e estamos trabalhando para acentuar o nosso intercâmbio entre as nossas marinhas. A cooperação antártica é algo particularmente precioso para nós, ainda na área da indústria da defesa e também na cooperação em defesa cibernética. E hoje à tarde, aqui em Brasília, 14 oficiais generais receberam cumprimentos do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. São nove oficiais do Exército e cinco da Marinha recém-promovidos. Temer estava acompanhado da Primeira-Dama e do ministro da Defesa, Joaquim Silva Ilona. A solenidade contou com cerca de 120 convidados entre militares e familiares, além de parlamentares e outras autoridades. A inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos fechou o mês de julho em 0,25%. Destaque na queda de preço de roupas masculinas, femininas e infantis. Cebola, batata inglesa, tomate, frutas e carnes também ficaram mais baratos. E por falar em comida, você sabia que um terço de todo o alimento produzido no mundo vai parar no lixo? A meta estabelecida pelas Nações Unidas é reduzir essa perda pela metade até 2030. Aqui no Brasil, vamos conhecer na reportagem de Ney Pereira, ações criadas para diminuir o desperdício e garantir que a comida chegue no prato de quem precisa. A central de abastecimento do Distrito Federal recebe cerca de 25 mil toneladas de alimentos todo mês. Aqui, produtores rurais, cooperativas e associações vendem a produção no atacado e também direto para o consumidor. Muitos produtos que não eram comercializados iam para o lixo. Mas desde 2011, com a criação de um banco de alimentos, que conta com o apoio do governo federal, isso vem mudando. Agora, frutas, verduras e legumes que sobram são enviados para instituições como escolas. São em torno de 30 toneladas que vão para 132 entidades e alimentam mais de 32 mil pessoas. O intuito é justamente esse, é combater o desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar e nutricional de quem precisa. Parte dos alimentos arrecadados lá na Arceasa vem para esta creche que atende crianças da cidade estrutural que fica na periferia de Brasília. Aqui são preparados sucos, saladas, bolos e tortas com as frutas, verduras e legumes do banco de alimentos. A gente recebe bastante folhagem, às vezes vem tomate, mandioca. Então, assim, é o que a gente alimenta as crianças durante a semana. Essas cozinheiras são as responsáveis por preparar as verduras e legumes para que fiquem atrativas no paladar da criançada. Tudo é acompanhado por uma nutricionista. A gente trabalha muito a educação nutricional, porque não adianta nada a gente estar fornecendo o alimento sem que as crianças entendam para que isso é importante para elas. São 126 crianças que ficam aqui 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E se tem uma coisa que ninguém rejeita, são as verduras. O apoio a bancos de alimentos, como o da SEASA, no Distrito Federal, é uma das principais ações do Ministério do Desenvolvimento Social para evitar o desperdício de mercadorias. Hoje nós temos 220 bancos de alimentos no Brasil, entre bancos públicos e privados. E o MDS, todo ano, lança edital público de apoio à modernização desses bancos públicos, seja nas obras dos bancos ou também equipamentos como câmara frigorífica, de forma que esses bancos tenham maior capacidade de captar alimentos da rede de varejistas, que são doados, e ofertar para a rede sócio-assistencial, para a população mais vulnerável. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, um terço de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado ou descartado. A Embrapa é uma das instituições que participa das iniciativas para reduzir essas perdas pela metade até 2030, como prevê uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Eu tenho que ter ações conjugadas. Uma ação que é lá na propriedade, capacitar o agricultor para fazer o trabalho dele de melhor maneira. Eu tenho uma ação que é mais global, que é o mercado varejista entender melhor a produção agrícola. E eu tenho uma estruturante, que deve ser de governo, que é a melhoria da infraestrutura de transporte. Reduzir o desperdício é importante também para o meio ambiente, já que as lavouras utilizam água para irrigação, além de insumos necessários à produção. E essa tarefa pode começar por nós, em nossa casa. É importante que a família brasileira, ao ir ao supermercado, por exemplo, prepare uma lista de compra para evitar comprar aquilo que já tem em casa. A parte do acondicionamento, da organização do estoque, tanto na dispensa, como também dos laticínios, dos perecíveis na geladeira, também é importante. E também tem um componente muito importante, que é a criatividade na cozinha. Que a família saiba reaproveitar as sobras das refeições, para que os membros da família não tenham aquela percepção de que estão se alimentando do resto de ontem, da sobra da refeição. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site do NBR e na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui, na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri